Vamos seguir acompanhando e monitorando a situação das chuvas que atingem o estado de Santa Catarina. O sul aqui de Florianópolis já apresenta alguns pontos de alagamento. Além disso, tem o trânsito que exige uma atenção maior por conta dessa chuva forte. Vamos ao vivo conversar com o repórter Kaique Gage, inclusive está chovendo muito neste momento. O que você puder de passar de informação rapidinho também, para não se prejudicar, Kaique é com você. Olá Gabi, todos que acompanham o SCC Meio Dia, bem como você adiantou, a região sul da ilha de Santa Catarina foi uma das mais atingidas com essa chuva que nas últimas 12 horas já soma 56 milímetros em toda a cidade de Florianópolis. Inclusive neste momento eu peço que o Nereu mostre esta rua aqui no bairro Rio Tavares, onde nós estamos. E um detalhe importante é que nós viemos lá do centro até aqui no Rio Tavares. Durante todo o trajeto, o trânsito estava fluindo de maneira normal, tanto no sentido centro-bairro quanto bairro-centro e alguns pontos de alagamento. Nós encontramos alguns pontos de alagamento na Via Expressa Sul, todos sinalizados com cones da Polícia Militar de Santa Catarina. É um cenário que exige bastante atenção, podemos observar aqui. Tem água acumulada nesta localidade, mas não é nada que tenha entrado nas casas neste momento. O que acontece relacionado à previsão? A previsão da Defesa Civil é que ainda hoje Florianópolis tem um total de 160 milímetros de chuva acumulada em toda a cidade, o que seria maior do que a média histórica para todo o mês de novembro, segundo dados da Prefeitura. A Prefeitura também informa que está com um trabalho intenso, principalmente relacionado à desobstrução de Bocas de Lobo, bem como o trabalho de caminhões hidrojato para tirarem esta água que tem se acumulado em alguns pontos bem específicos, principalmente na região sul e na região norte de Florianópolis. Nós seguimos acompanhando e qualquer detalhe ao longo do nosso trajeto e também ao longo de toda a programação do SCCSBT. Volto contigo aí no estúdio. É isso, Kaique. Obrigada pela sua participação.